Cara, essa fila tá muito grande! Vem, velho! Tem que sair da frente, cara! Vai, velho! Vai, vai, vai! Aqui tá bom, aqui tá bom! Energia positiva! Mas, velho, você tem que andar no ritmo, cara! Tem que andar, velho! Aí eu foda! Aí eu foda, então tu vai lá pro final! A brincadeira é legal! Ei, Michael, trouxemos um baiano! Ei, velho, vai... Olha os cara, tá vendo? Eu não sou lento! Nossa, o velho tava caindo na fila aqui! Joga o velho pro último do lugar da fila aí, velho! Véio, cc, velho! Agacha e levanta, porra! Não sei não, cara! Tem que ultrapassar o velho! Ai, quem tá me empurrando! Tem como se concentrar não, velho, de verdade! É verdade! Chama quem? Que isso, velho! Vem florezinha, só isso que eu entendi! Ei, silêncio, tropa! Vamo pensar em coisa negativa boa! Coisa boa, né? Esquece as negativas, velho! Esquece as negativas, velho! Ai, ó, olha o Bara! Que o Bara caia agora, vire de costas! Deu mortal! E pare com essas brincadeiras de mau gosto, velho! Que ele viva o que eu vivi! E vi o Michael Jackson, e ele vai ter medo! E tá repreendido aqui dentro da minha casa! E tá repreendido aqui dentro da minha casa! Vem de novo, né? O Michael Jackson tá preso dentro da sua casa, mano? Tá normal, o Michael Jackson? Que isso!